O meu nome é Ana Rita Lavado, sou técnica da Associação GAR. Gostaria de destacar, essencialmente, o trabalho que desenvolvemos em rede, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Gostaria de dar especial enfoque ao projeto Noite Europeia Sem Acidentes, ao qual estamos ligados desde 2006. Este projeto acontece porque verificou-se uma taxa de acidentes enormes, especialmente durante os fins de semana, e especialmente nas faixas etárias mais jovens. Então, a convite de uma associação parceira, Responsible Young Drivers, integrámos esta rede de trabalho, onde todos os anos, desde 2006, desenvolvemos uma atividade em contexto noturno. Ou seja, todos os países que fazem parte deste projeto, os 27 países do espaço europeu, no segundo sábado de outubro, desenvolvem a mesma atividade em bares, em estabelecimentos noturnos, onde o jovem é abordado, convidado a entrar, a honrar o compromisso de não beber naquela noite, e, portanto, a estar connosco, a fazer algumas das nossas atividades, que levamos sempre connosco. No final da noite, se o jovem pretender, pode fazer um teste de alcoolemia, onde aí percebemos se ele honrou ou não o compromisso feito à entrada, quando se lhe pediu para não beber, e foi sinalizado com uma pulseira. No final da noite, se realmente honrou o compromisso, é premiado com algumas ofertas que nós conseguimos arranjar, através de outros parceiros e patrocínios. Portanto, outro dos projetos a nível europeu, é o projeto Heroes, Heróis do Voluntariado. Este projeto é muito interessante, porque visa, essencialmente, o trabalho dos voluntários nestas questões do risco. E, para uma associação não governamental, e para todas as entidades, o voluntário é uma peça-chave e fundamental. Até porque, na GAR, privilegiamos a metodologia Interpares, faz todo sentido estarmos com os nossos voluntários a trabalhar na noite, para serem eles a falar com outros jovens, portanto, os seus semelhantes. Este projeto é ainda mais interessante, porque trabalha a vários níveis do risco. Portanto, nós somos três associações, três organizações, algumas envolvidas com a segurança rodoviária, outras envolvidas com a saúde sexual e reprodutiva, e a ideia fundamental é cruzar e partilhar boas práticas nas várias áreas que trabalham o risco. No caso nacional, nós desenvolvemos uma campanha, Cabeça que Pensa Faz a Diferença, onde cruzámos a temática da segurança rodoviária com a saúde sexual e reprodutiva. Portanto, foi feita uma parceria mais direta com a Associação para o Planeamento da Família. Desenvolvemos toda a campanha do Cabeça que Pensa Faz a Diferença, em conjunto com uma série de associações, quer a nível nacional, quer a nível regional. Portanto, e foi feita um dia, um dia aberto à prevenção, aqui em Évora. Este trabalho surgiu do projeto Eros, portanto, foi o cruzamento e a partilha de boas práticas que nós desenvolvemos cá. Portanto, eu queria realmente dar destaque neste trabalho em rede e com outras associações, nomeadamente neste caso, com a Associação para o Planeamento da Família, é que nós trabalhamos com jovens, não só em contexto de sala de aula, formação, mas também no contexto mais ludicópico-pedagógico. E uma das atividades que utilizamos normalmente para que os jovens reconheçam um bocado a associação de riscos que existe entre os vários consumos, nomeadamente o consumo de álcool, é, por exemplo, quando realizo ações com a Associação para o Planeamento da Família, utilizamos ferramentas como estas, que são os Alcoovision Googles, basicamente simulam o efeito do álcool na visão, e aquilo que é pedido muitas vezes aos jovens é, para que se perceba realmente esta associação de riscos que existe entre os consumos e os nossos comportamentos, é que, portanto, façam a colocação do preservativo utilizando estes óculos. É uma prática que depois se revela muito difícil, uma vez que, quando colocados estes óculos, a nossa visão altera completamente, passamos a ter a visão em túnel, e é muito difícil, portanto, a colocação num molde específico, a colocação do preservativo, implicando sempre aqueles passos de segurança, ver a data, ver se o preservativo está em condições para ser utilizado, etc. Portanto, os óculos são, de facto, uma boa ferramenta pedagógica para que percebam esta questão de como afeta a visão, e são também um elemento de comunicação muito facilitador entre a mensagem que a associação quer passar, que é a tal cultura de prevenção, e, portanto, aproximarmos dos jovens com este tipo de ferramentas. Portanto, no seguimento da conversa dos projetos europeus, dando o exemplo deste cabeça de pensa, dando o exemplo das ferramentas que utilizamos para haver a tal, o tal cruzar de boas práticas entre as várias associações, que trabalham nos vários níveis do risco, gostaria também em focar que a GARM é membro do Fórum Europeu para a Segurança Rodoviária. Este ano desenvolvemos todos juntos, portanto, 27 países do espaço europeu, mais alguns países convidados, este distico refletor. Faz parte de uma campanha que, portanto, trabalhámos em Bruxelas durante dois dias, desenvolvemos cartazes, flyers, tudo em conjunto, para que, até o próximo outubro de 2011, possamos apresentar, em Bruxelas novamente, o resultado da campanha que concebemos lá e que tivemos que implementar em cada país, portanto, que faz parte do Fórum Europeu. Em suma, a nível europeu, estamos neste momento a realizar estas atividades. Depois, a nível nacional, gostaria de dar especial destaque ao nosso projeto Alcoocarte. Dou destaque, essencialmente, porque também é inovador. Só existem três cartes na Europa e um deles está em Portugal. Enquanto técnica, acho fundamental que a Associação privilegi o trabalho com este tipo de ferramentas, porque uma das grandes dificuldades para trabalhar a segurança rodoviária com os jovens é fazê-los entender ou fazer passar a mensagem da prevenção. E são estas ferramentas como o CART, como os próprios óculos que já nomeámos, que se transformam em processos muito inovadores, facilitadores da comunicação com os jovens. Portanto, gostaria de dar destaque a este projeto do Alcoocarte. Para trabalhar com os jovens, também temos uns jogos muito interessantes. Temos aqui o Distract Match, que levamos muitas vezes tanto em contexto noturno como em contexto de sala de aula, para que os jovens percebam o quão difícil é concentrar-nos em várias coisas ao mesmo tempo. Trabalhamos essencialmente neste jogo a questão da condução e da utilização do telemóvel, por exemplo, ou de outras coisas quaisquer. às vezes vão a conduzir e podem mudar a estação do rádio, comer ao mesmo tempo, faz-se muitas coisas ao mesmo tempo enquanto se conduz. E este jogo pretende refletir um bocado sobre essa questão e pretende exatamente mostrar que não se é possível dar a mesma atenção a tudo ao mesmo tempo. Basicamente, o que se pede ao participante é que, tendo este tabuleiro à frente, faça corresponder as formas geométricas mas não a sua cor. Ao mesmo tempo que o participante deve pensar nessa correspondência geométrica, terá que contar em ordem decrescente em voz alta de 100 a partir de 100. 100, 99, 97. E ao mesmo tempo pode fazer, tentar mandar uma mensagem de texto. O que acontece muitas vezes é que o participante ignora a correspondência geométrica e a não a repetição de cores. Muitas vezes vai a meio da contagem e salta do número 80 para o número 75, portanto, fica confuso e não consegue escrever a mensagem de texto como lhe foi solicitado. no fim da ação, depois de contados tem 30 a 40 segundos para fazer esta ação. No fim da ação o que nós vimos muitas vezes entre o jovem participante é que realmente refere que é impossível fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, é impossível dar a mesma atenção e estar compenetrado numa ação em várias ações ao mesmo tempo e é muito bom portanto, trabalharmos através também de um jogo as questões de atenção no trânsito, a questão da utilização enquanto a utilização do telemóvel enquanto se conduz e penso que é também uma boa forma ludicoptagógica mas uma boa forma de tentar chegar ao jovem futuro condutor ou pré-encartado ou jovem que já conduz há algum tempo. E aí